A nossa ideia é a seguinte, eu cheguei aqui, o plantel, os jogadores já estavam relacionados para a Copa. Então, esses quatro amistosos que a gente vai ter em novembro, a gente está dando oportunidade para todos os atletas. Hoje, no jogo anterior, jogaram 24 jogadores de linha, mais dois goleiros, hoje 22, mais dois goleiros. Então, a gente está dando minutos e oportunidade para todos. E durante a semana a gente não está amenizando na carga, a gente está trabalhando bastante. A gente não está focando o jogo, o jogo faz parte do processo. E vamos olhar para frente, temos agora mais essa semana, vamos ter uma folga do dia 15. E já tem jogos amistosos programados aí, mais dois jogos em novembro. E essa é a nossa ideia, dar oportunidade para a partir do dia 1º de dezembro, trabalhar sim a equipe visando, a equipe que eu digo, os 11 que jogam visando a estreia da Copa São Paulo. Pela tradição, a gente vê que o Atlético Uniense está na Série A. O Sampaio está na Série B, nós estamos subindo para a Série B. Eu acredito que é um grupo que a gente tem condições. Então, só que a condição a gente constrói no nosso dia a dia. Dia a dia de trabalho, de treinos, de jogos. E a gente espera fazer uma boa primeira fase, sem dúvida nenhuma. E aí E aí E aí